A nossa equipe conversou com o delegado que investiga a denúncia de agressão contra o ator Henrique Castelli. Um suspeito foi ouvido e afirma que ele foi agredido primeiro. O ator sofreu uma grave lesão no maxilar e vai ter que passar por tratamentos para não ficar com sequelas. Após divulgar que havia sido agredido em Alagoas, o ator Henrique Castelli confirmou que fez um boletim de ocorrência contra os agressores. Segundo a versão do ator, ele foi agredido sem razão durante uma festa no dia 30 de dezembro na cidade da Barra de São Miguel, um dos principais balneários de Alagoas. O que aconteceu foi que eu estava com alguns amigos e do nada eu fui puxado pelas costas, pelo pescoço e jogado no chão e fui agredido. Após a agressão, o ator deu entrada na Santa Casa de Maceió com uma fratura exposta na mandíbula. Mas optou por esperar para realizar a cirurgia em São Paulo. Lá eles amarraram minha boca para que eu pudesse cumprir os meus compromissos de trabalho. O delegado que investiga o caso explicou que as investigações estão em andamento. A vítima e algumas testemunhas foram ouvidas um dia após a agressão. Também identificamos, intimamos e ouvimos as outras partes envolvidas, os possíveis autores do referido crime, nos quais apresentaram suas versões a respeito dos fatos, nos quais está sendo analisado também nesta delegacia de polícia. Segundo o delegado, o principal suspeito da agressão já foi identificado. Em depoimento, o homem que não teve o nome divulgado informou que apenas reagiu a uma agressão do ator. Outras duas pessoas serão ouvidas. Os envolvidos podem ser indiciados por lesão corporal grave. Formamos que a enquete já encontra-se em fase de conclusão e que nos próximos 15 dias encaminharemos à justiça, onde os autores deverão ser indiciados pelo crime de lesão corporal grave.